Meu amor, queria agradecer primeiro a Deus por ter me presenteado com você, um companheiro de vida, do jeito que eu sempre pedi a ele, estar comigo sempre que eu preciso, nos momentos bons ou ruins. Bom, você chegou há um pouco mais de seis anos e desde esse dia meus planos mudaram, minha vida mudou, mudou, mas mudou para melhor e hoje eu só queria te relembrar o quanto eu estou feliz por iniciarmos uma nova etapa em nossas vidas, que ela seja recheada dessa paz, amor e união que já são presentes na nossa rotina. O bem que você me faz é perceptível por meus olhos e meu sorriso. Obrigada por sempre segurar a minha mão e sempre me encorajar a ser melhor, que eu possa te fazer tão feliz quanto você me faz. Obrigada por sempre. Obrigada por sempre. Os propósitos de Deus, que nessa noite acontece diante dos nossos olhos, que mexe com tantos corações que ainda não estão casados, alguns enamorados que sonham com esse dia, alguns fogem com medo da responsabilidade e do amor, Alguns se escondem esperando o tempo passar, mas quando o coração diz, é chegada a hora, chegou o momento, faz-se como Vita e Roberta fizeram. É hora de concretizar o nosso sim a Deus. É hora de dar a Deus aquilo que Ele nos deu por primeiro, o amor. Vocês, a cada instante que se amavam, a cada instante que se conheciam, e a cada instante que germinava esse amor no coração do Vita e da Roberta, O projeto de Deus se concluía e acontecia na mais perfeita sintonia. Vocês não lutaram e nem rimaram contra o mar. Vocês simplesmente se deixaram levar pela realeza, pelo perfume e pela beleza do amor de Deus. Vocês foram aprendendo a entender que casar significa realmente entender a responsabilidade do amor. Casar não é simplesmente um sim. Casar não é simplesmente eu te recebo. Casar é dizer, estou disposto a uma vida por toda a vida. Casar significa dizer, que de mãos unidas, seremos capazes de passar por inúmeras tormentas, grandes tempestades, que a vida muitas vezes joga à nossa frente. Casar significa dizer que iremos enfrentar um mar que não é somente cheio de rosas, mas de cravos e espinhos e de grandes tormentas e tempestades. Casar significa dizer, ter a coragem de conquistar o coração da amada e lhe dizer para ela, eu encontrei o meu lugar, é lá onde eu vou descansar. Cada um de nós venhamos a receber essa nova família, esse mais novo casal, Roberta e Vitor. A CIDADE NO BRASIL Há pouco mais de seis anos, Deus colocou em meus caminhos a sua obra mais perfeita, o anjo que eu sempre pedi para amar de verdade, formar uma família e viver em função dessa. Além de namorada, noiva e agora esposa, você sempre foi minha companheira, amiga e cúmplice. E por isso, gostaria de te dizer que eu não tenho dúvida de que você é a mulher da minha vida. E que hoje, não tem ninguém mais feliz do mundo do que eu, por vivenciar esse, que é o momento mais esperado do nosso relacionamento. Desde o início, fomos nos conhecendo, nos moldando e solidificando esse amor. Faço um filme na minha cabeça nesse momento, da nossa história, dos nossos sonhos, das mudanças de planos e das conquistas. E eu só peço a Deus saúde para ter a honra de dividir o resto da minha vida ao teu lado e ao lado da nossa família. Termino lembrando daquilo que o Padre nos disse na bênção da confissão. Não casamos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, te digo com toda a certeza, com a mais pura sinceridade, e eu vou te fazer feliz. Que Deus nos abençoe sempre. Amo você. Amo você. Vamos lá. Will you hold me while the waves sing us to sleep? Will you hold me while the waves rock us gently? Feel the sway beneath our feet. Will you hold, just hold, 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 hold. Will you hold me while the waves are going to sleep? Roberta, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitor, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar sua esposa. Eu vos declaro marido e mulher. Obrigado.